Tem o Skyrim também, gente. Não? Jogou? Jogou um pouquinho? É, o plano do Skyrim é que é muito grande. Skyrim é uma das outras girls online. O velho rola pra baixo. Que quer dizer online? Se reinventar. Meu deus, cara, só propaganda. Quatro. Longe e choro quatro, porra. Sabe traduzir não? Primeiro fardo, depois cry. Sabe nem inglês esse merda. Caralho, fardo. Caralho, fui totalmente criticado. Longe e choro não faz sentido pra gente. Choro longe, acabou. Não, não, não. O negócio é certinho, porra. Não, mas tá errado na língua portuguesa. Tá errado, quero saber. Choro longe... não, porra. Porra de longe e choro mesmo. É o novo nível que os caras... Você longe chora? Você longe chora agora? Sim. Seu otário. Seu otário. Ué. Seu otário. Seu otário. Não, 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 não. E aí Quando a voyage is done, and the winds don't blow, and it's time for us to be heard. It's water, and we believe in red. Lever Jean, Lever. It was a foot around me, and I said, Caralho, quebrado, 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 quebrado. Eu acho que eu quero papo com você, mas se não deu, você tornou uma bomba na minha cara. Até que virou da puta. Olha aí, rapaz. Vira pra direita ali, que é isso, vai. Quando a voyage is done, and the winds don't blow, and it's time for us to be heard. Lever Jean, Lever. Oxe, você tá aqui. Sim, eu subi junto contigo, porra. Caralho, gente. Foi isso que eu falei, vira direita aí. Você tá me vendo lá de longe. O cara é tenta porra. Vamos fazer a missão da história. Não dá, no online não dá. Não? Não. Oxe. Sim. Como não? Não dá. Não, pera. Acho que dá. Ou não, usar a Fortaleza, aquela porra. Qual camisão principal? É uma com Yogi e Red, só que não aparece. Ué. A gente fez junto. Uma missão. Não é, mas não é o principal. Oxe. Como assim? Não era, mano? Bora lá na Torre do Sino. Marquei aí. Torre do Sino? Que Torre do Sino? Eu acho que eu li errado, pera. Torre do Sinal. Não, Torre do Sino mesmo. Ah. Pior que é, meu. Mas faz mais sentido a Torre do Sino. Lá. Nem, 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 eu percebi só agora, porque tem uma porra do Sino lá, só que nem funciona. Sabe qual é o problema? É que, como é que a gente vai liberar mais armas? Porque tem que avançar nessa Torre, eu acho, pra liberar mais armas. Sim. Ou tu libera Torre, ou tu libera outras missões, faz outras missões, ou blá. É, então é isso. E, bora comer esse cara. E, bora comer esse cara. Deixa pertinho que eu explodo eles. Morreram? Morreram. Tem que saquear ele? Uhum. Fiz já. Ué. Peraí, peraí, peraí. Se quiser continuar, é só tirar o cartaz ali e pegar uma ervinha. Vamo pegar os itens ali. Sim. Caralho. Ela não vai garantir, ela não vai permanecer. Vocês estão em cima do diamante, mas não sei onde que é isso aqui. Diamante? Ah, aqui ó. Eu acho. Adoro ele. Caralho. Ah, é aqui embaixo, velho? É, é. É isso mesmo. Vai pegando as coisas, eu só vou pegar o... A erva, aí eu divido contigo. Fotossensual. Eu achei uma camisinha uma vez. Ah, tem que se proteger. Tô tátil. Aqui vem a camisinha. A gente não pode fazer... A gente não pode fazer coisas separadas. Não. Ficar perto um do outro, velho. Aqui, ó. O quê? Te dá a erva, porra. Ela quer o erva, mano. Ai, caralho. Não. Tá mexendo com o cara de palhaço, né, mano? Sim. Oh, porra, cara. Acertou. Não. Como é que desliga essa merda desse rádio? Se senta pra cima. Não desliga. Se senta pra baixo? Pra esquerda. Oxi. Cara, essa porra não vai sair, não. É. Vem, mano. Leave her, Johnny. Leave her. Leave her, Johnny. O pôster ali. Vou pegar. Ah, tem um pôster avançado aqui. Caralho. Bota uma. Agora fudeu, né? Uhum. Ih, fudeu muito. Fudeu deliciosamente fudido. Fudeu deliciosamente fudido. Caralho. O cara pegando fogo vai pular em mim. Ha. Meu Deus, morteiro, bomba, granada, desgraça, tudo. Caralho. Caralho, velho. Esse cara tá em peso, velho. Estou morto já. Pra mim já era. Eu morri já. Chegado. Voltou, compadre. Ai, meu Deus. Tem um granada? Caralho, velho. Tem uma isca. Que jogava, apareceu sim o pô aí. Mano, eu descarreguei o pente no cara e não morreu, velho. Tá acontecendo. Bados não matam ele. A fera. Ele imortal, viado. Tá aqui no cantinho, velho. Que jogou um bola de oro. Que jogou um barco! Tá chegando! Cadê o outro? Cadê o um babaca? Hein? Não dá hora matar os caras e puxar a pistola deles. Sim, eu faço cheio. Ah, todo mundo se explodindo. Aê, porra. Ui, é. Você tem um negócio de pular e matar o cara pulando? Eu acho que eu tenho. Chegou os moleque ali. De nada. Os cara chegou agora só. Fogo, porra. Ó, novas atividades pra fazer agora. Ah, tem uma de Kirate Fashion Week, bora fazer. Eu acho bacana pra caralho de caçada. Que que é isso, mano? É de caçada, a gente vai fazer roupa, equipamento. Aí a gente precisa dos cores de animais lendários. Mas não dá pra usar as roupas, né? Não dá não. Tem seringa de cura? Seringa? Uhum. Não. Oh, esse mapa aqui dá pra abrir? Eu não consigo abrir esse aqui. O que? Ah, esse daí é o Kirate Fashion Week. Ah, tá. Só você pode ir com um negócio. Calma aí, vamos pegar os itens aqui? Eu não sei onde. Eu tô procurando. Parece muito bacana. Ah, segundo dano tem aqui. Eu tô procurando. Puff. Aham Olha, nova arma Deixa eu ver o que eu ganhei Não ganhei merda nenhuma O que eu ganhei foi desgosto Caralho Vamos sequestrar dois caminhões De carga real Como é que eu posso saber que é onde carrega real Porque ai a gente libera a arma silenciada aqui ó Warrior Como é que é ela? Olha aqui ó É uma K47 Com mira e silenciador Eu tô louca K47 com mira e silenciador Eu tenho uma arma que já tem silenciador boa Não, mas eu quero pra mim Não posso te ajudar Eu só não sei o que que é um de carga real Aparece no mapa Os caminhãozinhos Quer dizer, eu não sei se aparece no mapa Então bora liberar a torre Bora só fazer o Kirat Fashion Wing Que eu acho muito boa essas porra Ah, a gente fez um Caralho, esse ratel velho Puta que pariu É o ratel Felipe Pera aqui ó Eu vou iniciar a missão Se liga, se liga Que medo, eu pensei que ele não tava firmado lá Não, é aquela Pera aqui ó Vai aí, mate, gulo O ratel raro Para o senhor Chifon Eu aperto fazer Aceitar Tem mesmo certeza? Aceitar Está maluco? Aceitar Últimas palavras? Aceitar Ah, eu tô quase dotado de dinheiro Vende as coisas Comprar um colete? Ah Ué, coletou Vou lá matar o demônio Vou pegar o arco aqui, cara Não, é a arma que eles te derem lá Se a gente vai pro local ele vai dar Ah, mas pra mim não deu nada Não, que derem lá Se a gente vai pro local ele vai dar Deixa eu pegar a seringa que eu vou precisar Não me garanto com ele não Pega tudo que tu puder pra sobreviver Tá bom, Benitinho Deixa eu pegar a sua roupa, John Deixa eu pegar a sua roupa Na pe simultaneously ani Atend Atend Inversion Ok Vamos nessa Só avendo o mapa aqui O que... Como é que faz... Se elaShow As cargas real O meu mapa não tá liberado dessa área ainda não. Eu vou abrir uma live. Tá pirando uma live. Ninguém vai entrar? Ninguém? Não dane-se. Que lindo. Dependendo se eu falar que tem essa live, a Alexandra entra. Vai ficar a seu critério, meu coíncipe. Deixa eu achar meu telefone aqui rapidinho. Botar fogo na mãe? Ah, eu gastei uma seringa, só a culpa seu filho da mãe. Não sabia o que tava com seringa. Ela é muito melhor. Ela é muito melhor. outra a cala é o ex-sale o que eu quero fazer com a droga o que eu quero fazer com a droga o que eu quero fazer com a droga no dia e aí isso outra isso é outra a parte da mão como é que é eu não lembro agora estou com um caso severo de quase morto é tô vendo o símbolo de proizinha qual você quer a azul ou a vermelha fascista deixa eu dirigir pode entrar filho da puta filho da puta cara da pra soltar o freio do carro vai ficar ruim pera esse cara que tem rádio diferente ai porque nessa área que a gente tá a torre de sinal ainda tá mandando efeito então vai ser de propaganda é música comunista a demanda ali pra frente prepara caramba eita porra isso aqui velho ratel ai 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 pega essa arma eu não tem que pegar a gente não pode atirar ele por outra coisa é então tá eita porra essa arma aqui cara se quiser pega depois mas porra mas porra que tem que pegar essa arma aqui velho carai 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 vamos lá no carro carai isso aqui isso aqui isso aqui se liga aqui olha o que que tá morto aqui o que que eita eita eu achei que era uma pedra mano eita eita olha o que que tá morto ali na frente também mano isso não é um ratel não viado é vai da merda do cara isso aqui mano tô com medo velho deixa eu pegar umas plantinhas aqui ar olha o cara aqui o cara que precisa de ajuda ele tá fazendo ele vai ele vai pra toca do bicho ai caralho tá no meu pé ó o bichinho aqui ó o bichinho bichinho cara matou o cara morre não é meu deus é isso aqui mano que que é isso mata o bicho forte meu deus é isso véi é tem que ser a metralha o mano era esse bicho vai achando que era um bicho aleatório mano o bicho degolou nós matou o rinoceronte matou os lobos matou o ser humano caralho até crachou meu caralho 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 o bicho era tão forte sentiu a pressão sentiu a pressão depressão i can see the pressure is getting closer now é o bicho eu não agradecei de a concretização mais Devia dar pra streamar em 1080, velho. Durou só um pouco a impressão, né? Espero que não dê flag pra ti. Eu vou pegar playlist inteira pra ver se a gente acha. Busca de jogo não dá flag. Posso ser licenciado. Olha aquela do Fire Fire 3 lá. Qual? Da intro do Fire Fire 3. Da Mia. Não lembro não. Essa aqui, ó. Ele coloca. Vou botar, não quero nem saber. Eu não sou monetizado mesmo. Sua conta foi suspensa por 130 anos. Meu canal liberava comunidade do nada. Se você parar, nada vai parar você. Sim. Falar em Choro Longe. Lembrei da música do final do 3. Eu acho bacana. Sabe que eu nunca zerou o 3? Nunca zerou? Não. Por que? Cara, não lembro, velho. Sabe que eu nunca zerou o 3? Sei lá. Desfunção mental. Deve ser. A gente chama a ne. Tchigirigit. 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 A negra. Tchigirigit. Tchigirigit. A gente chama a ne. Bó. Bíri. Bó. Bíri. 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 Cadê o carro mesmo? O carro? Eu tô no carro Ok Eu tô chegando Vai tomar no seu filho Vou cair nessa não, cara, não sou adianta Que morreu foi tudo Falhaço Como assim? É a física, filho Não respeita a vida Sabe que ela vai te... Que porra foi essa? Que porra foi essa, cara? Foi o carro? Eu saio do meu carro E o outro carro me atropela Do nada Beleza Ai, 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 ai Senhor, obrigado Meu Deus, cara Vamos lá Antes que alguma verna contei Eu não posso nem me gabar Uma vez na minha vida Vai se fuder Ai, ai, cara Porra Jogo de desgraçado Você tá com quantas seringas, hein? Uma Não quero na mão Não pede Então tá Tá pra cá do caralho Caralho Você quer dirigir ou você quer ficar de cara, mano? Se decida É É É Caraca, nossa, ai caramba, ah, mas já começou a graça já, veja a seringa aqui eu nem tinha, que situação, deixa eu pegar uma planta aqui, pronto, cara, vamos tentar arrumar uma, um spot aqui para se esconder dele, porque tá foda, vamos subir nisso aqui ó, para tirar nele, isso ai não dá certo não, não dá não, cara, cadê aquele carro lá mano, a caminhonete, cara não tem tigre e o caramba monta aqui, mano ele explodiu o carro eu acho, ele explodiu o carro velho, Felipe, me ajuda, como é que eu vou te ajudar mano, tô indo, vou atropelar ele, não faz não, não faz não, vai morrer, vou tentar entrar aí com a motoca aqui, só desse jeito que eu tô seguro, meu Deus Felipe, Sakura, tô indo, calma Ajaí, ô Ajaí, calma você tá dentro do chão Ajaí, sabe aqui sabe aqui, sabe aqui, eu tenho que achar minha arma aqui, hoje perdeu a arma, pode usar essa doze aqui também, não, vou pegar um tesourinho aqui também, cadê esse filho de puta, caralho, covil da criatura, olha ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido, ele tá doido, toma aí na boca, não, filho, esqueci, caralho, esqueci, com a porra da motob na cara do bicho, na minha cabeça eu tava pensando assim, eu vou matar, porque toda vez cracha, mano, não aguento, caralho velho, vamos ver de novo aí, tá de brincadeira, a live até acabou, acho que, contanto que tenha salvado, contanto que tenha salvado o negócio lá, do eu tentando te matar com morteiro, eu morro, não salvou, acho, ah, ah, posso salvar aqui, eu acho, talvez.